Senhor Presidente, esses dois casos da morte do menino Taylor e também do falecimento da dona Malene e das Graças Ribeira da Silva, eles chegaram até o meu gabinete e também enviamos para a Comissão de Saúde e merecem sim uma profunda investigação. O pai do menino Taylor procurou no meu gabinete e fez todo um relato a respeito do pré-atendimento enfim, de toda a situação que envolveu a morte desse menino de 10 anos. Num primeiro momento foi até a UPA Zona Norte, foi medicado e depois chegou caminhando esse menino na UPA Zona Norte numa sexta-feira, saiu carregado pela mãe até o carro e no dia seguinte voltou para a UPA Zona Norte e faleceu. 10h32 da manhã e ficou até as 7h da manhã do dia seguinte na UPA Zona Norte e o pai peregrinando em órgãos públicos tentando saber exatamente qual o motivo da morte desse menino, porque foi diagnosticado, atestado de óbito, meningite bacteriana. Mas o IGH que administra a UPA Zona Norte negou, descumpriu uma decisão judicial de fazer a necropsia no corpo desse menino. Então os pais é que estão pedindo que a gente continue, eles querem saber a verdade e até para corrigir possíveis erros, essa é a intenção da família nos processos de atendimento dessa criança. E a Marlene, moradora do bairro Cidade Nova, um quadro diabética, ela foi levada pelo filho no dia 30 de setembro, numa segunda-feira, até a UPA Zona Norte e mesmo com todos os sintomas de que ela poderia infartar, foi medicada, não foi feito o exame de sangue, foi feito um eletrocardiograma, essa senhora foi liberada e a gente sabe que com medicação e já acomodada o eletrocardiograma pode não acusar alguma situação mais séria. Ela foi liberada e no dia seguinte infartou em casa e morreu. O filho da dona Marlene veio me procurar e também pede que a gente leve adiante essa situação para que os processos, os protocolos, a maneira com que ela foi atendida, eles sejam se possível corrigidos porque ele entende, mesmo sem ser profissional da área de saúde, que houve aí uma certa negligência no atendimento. Bom, esses são casos que vieram até nós, né, vereador Renato Oliveira? Muitos outros casos não vêm, não chegam, mas que significam, sim, tem aí algum tipo de erro de procedimento. É má fé do servidor da área de saúde? Não, porque os servidores, não acredito que seja isso, porque os servidores que trabalham na UPA, Zona Norte, eles estão, eles estão, desde o início, sendo assediados moralmente pela direção do IGH, estão sobrecarregados de serviço e cansados também e doentes. Aliás, os servidores do IGH, há uma orientação, inclusive, para os médicos, porque o servidor do IGH que trabalha com a doença dos outros, com a saúde dos outros, não tem plano de saúde. Está doente, não tem plano de saúde e há uma orientação, inclusive, da direção do IGH para que os médicos do postão não deem atestado para os próprios servidores. Então, é no limite que esses servidores atuam, é no limite que esses servidores atendem e esse é o reflexo da terceirização da área de saúde. Então, é importante, sim, que a gente tenha todas as informações desses casos, desses casos, eu já levei, inclusive, vereador, para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, porque as pessoas, bom, vão judicializar essa questão. Não tem outra alternativa, às vezes, não tem outra alternativa e o Ministério Público tem que se chamar, a família se dispõe a ir lá e a fazer esse relato que foi feito a mim, foi feita a Comissão de Saúde, para que tudo seja devidamente apurado. Então, o pedido de informações é nesse sentido. Talvez não venha informação alguma, porque a Secretaria da Saúde não responde nada. Esse secretário da Saúde é um inútil, é um inútil, com todo respeito aos servidores da área da saúde, às UBS, que fazem o que podem, mas esse secretário não merece estar no carro que ele está. Provavelmente, não vai nem responder, vai dizer que a gente está fazendo onda aqui. Mas a população é que está pedindo que a gente faça a devida investigação e a devida apuração. Obrigado, senhor presidente.